Depois de muito tempo meu inscrito, eu vou responder a sua dúvida aqui. Para quem é antissocial? Tem atração passiva de mulheres e de outras pessoas? Tipo, eu sou aquele cara que fica isolado ali no meu canto ali. Se eu começar a praticar o Nofeb, as pessoas vão vir falar comigo ou não? Para você que não sabe o que é antissocial, antissocial é aquele cara que fica no fundão. Ou seja, aquele cara que não gosta de estar se comunicando. Ou até gosta de estar se comunicando, mas ele não consegue ter habilidade de um cara que é social. Ou seja, aquele cara que está sempre comunicando ali. Ou seja, e esse inscrito que acontece, ele pegou para falar para mim que ele é um cara antissocial. Ou seja, ele não consegue estar se comunicando com as pessoas como ele gostaria de ter. Ou seja, ele é um cara, podemos dizer, tímido. E ele que está se relacionando com as pessoas, mas ele não consegue estar se comunicando com as pessoas igual a aqueles caras que é popularzinho. E o ambiente que ele está é o que? É a escola. O ambiente onde tem várias pessoas que ele vai estar vendo todos os dias, essas mesmas pessoas aí. E ele que ele está o que? Comunicando com essas pessoas aí. Aí ele pega e procura para mim, né? Se o Nofeb vai ajudar ele a se comunicar com as pessoas. Ou seja, se vai ter atração para ser de mulheres e de outras pessoas. E vamos por partes. Vamos falar cada um aqui. Primeiramente, o que é atração? A atração significa você atrair alguma coisa para você. Sim, é igual a lei da atração. É a mesma coisa. Se você é uma pessoa que sempre está fazendo aquelas coisas do bem, você vai receber aquilo em dobro. Por exemplo, vamos dar exemplo para você que é um cara aí que está de boa na sua casa e chega uma pessoa do nada. Chega uma pessoa do nada na sua casa lá e pediu um prato de comida. Você tem até aquele que comer lá, mas o que acontece? Você acaba falando que não tem. Vamos colocar você em outra situação. O que acontece? Você pegou, ajudou aquela pessoa, a pessoa chegou e pediu um prato de comida e você ajudou essa pessoa. Ou seja, você fez aquilo lá de coração bom. O que acontece? A lei da atração, que é o universo que ele vai fazer. Você deu aquilo e o universo vai fazer o que vai voltar tudo para você. Ou seja, você dá e recebe de bem. Por exemplo, quando você começa a praticar o non-férbio, o que acontece? Você vai começar assim, a ser um cara que é menos antissocial. Ou seja, você vai querer se comunicar mais. Porque sua energia vai estar tão alta, sua tensão sexual vai estar tão alta, que você vai querer o que? Se relacionar com pessoas. Ou seja, então sua mente vai estar fazendo de tudo para que você se relacione com pessoas. Ou seja, para você jogar aquela energia sexual, o que está no seu saco, para que jogar fora. Ou seja, então você vai conseguir aqui, está se querendo se comunicar com as pessoas ali. Mas tem uma coisa que você tem que entender. Quando você estiver praticando o non-férbio, você também tem que fazer a sua parte. Ou seja, você que eu vejo aqui, você sentiu vontade de comunicar com as pessoas ali, vai começando a conversar com o brother do lado, com a pessoa ali próximo ali, vai trocando ideia. Ou seja, se você, por exemplo, é um cara que começou as aulas e já chegou ficando o canto ali, não cara, já começa chegando, trocando ideia com todo mundo ali, chegando, trocando ideia. Mas se você não tem essa capacidade ainda, eu entendo, eu também fui assim. O que você vai fazer? Você vai começar a trocar ideia com poucas pessoas ali, que você tem intimidade. Aí você já começa a conversar com o outro, vai conversando, conversando. Aí você for ver família, você vai conseguir conversar com todo mundo. Por quê? Porque as mulheres vão ver que você é um cara que é comunicativo, é um cara que está... trocando ideia com várias pessoas e lhe comunicando com outras pessoas ali. E elas vão ver. Algumas, sim, vão chegar em você, sim, vai querer trocar ideia com você. E outras não vão querer chegar e não vão chegar em você. Ou seja, não é porque você vai estar praticando no OPEP que as pessoas vão acabar chegando em você, sim, do nada, não. Você que vai ter que fazer também sua parte. Ou seja, se você chega em algumas pessoas e troca ideia com essas pessoas no começo, elas vão chegar em você de novo. Por exemplo, eu sou um cara assim, que quando eu começo a estudar, o que acontece? Esse ano mesmo, que quando eu comecei a estudar, eu vou gravar esse vídeo. Porque eu queria gravar esse vídeo aqui na escola para poder ver como é que iria funcionar. Ou seja, para poder falar para você, meu inscrito aí, que funciona. Porque eu não tinha como eu gravar esse vídeo aqui e falar para vocês as dicas de como que funciona se eu não vivia assim na pele, né? Porque antes de parar de estudar, eu peguei, fui para a escola e eu comecei... Cheguei a conhecer com todo mundo. Apresentei para todo mundo ali e fiquei ali na minha de boa ali. Comecei a trocar ideia com fulano, ciclano ali, porque a minha energia estava muito alta. Trocando ela com todo mundo ali, somente com quem? Só com os caras. E por quê? E por que as mulheres não? Porque eu queria ver se o nosso app iria dar esse poder de quê? De fazer com que as mulheres chegassem em mim. Mas o que acontece? O resultado que eu tive aqui é que as mulheres ficaram me olhando, sim. Ficaram me olhando, várias mulheres ficaram me olhando, só que eu não ficava olhando para elas. Mas elas não chegou assim em mim, assim, naquele primeiro momento. Poderia ter chegado talvez depois. Cheguei em uma mina ali. Depois de uma semana que eu estava indo para a escola, eu fiquei com você. A partir desse momento, família, que eu cheguei nessa mina, aí, ou seja, outras mulheres começaram a trocar ideia comigo. Outros caras também chegaram aqui para trocar ideia comigo, família. Ou seja, eu fiz uma parte, ou seja, cheguei, troquei uma ideia. Essa pessoa viu que eu era pessoa do bem, que eu queria estar se comunicando, queria estar trocando ideia ali. Feito com que outras pessoas daquele mesmo ambiente, fiquei, queria chegar em mim. Cheguei em uma mina qualquer lá, cheguei em uma mina, troquei ideia com ela e pá. Aí, quando a amiga dela já começou a puxar assuntos comigo, a outra já chegou puxando assuntos comigo. E ela, o que elas queriam fazer? Elas queriam fazer trabalho comigo. E essa atração, família, vai acontecer sim, se você está praticando uma oferta, vai acontecer sim. Por quê? Porque você vai investir, mas se você não investir, nada vai acontecer também. Mas muitas delas, o que acontece, não vão chegar automaticamente se você não dá um primeiro passo. Se você dá o primeiro passo, elas vão querer saber, Pai, gostei desse cara, quero saber mais sobre esse cara. E foi o que aconteceu comigo. Foi desse dia, família, que aconteceu, passei a ser um cara que é muito mais comunicativo. Ou seja, todo mundo do ambiente, pois tudo lá, o que acontece, família? Eles puxam assunto comigo, trocam ideia comigo. Mas no começo, eu não cheguei trocando ideia com as minas, e não cheguei conversando com todos os caras no momento. Por quê? Porque eu queria ver como que o novo app iria reagir a esse estímulo aí. Só cheguei no começo e me comuniquei com todo mundo, para as pessoas, mais ou menos, ter uma noção. Se você gostou desse vídeo aí, Fabi, se inscreve aqui nos comentários aqui, falando se você gostou ou não gostou. E se tem uma dúvida sobre o Nofeb, se você não entendeu esse vídeo, porque eu falei muitas coisas aqui. Se você não entendeu ele, eu posso regravar ele para vocês de novo. E se você tem uma dúvida e quiser corresponder para vocês, eu vou responder. Vou ficar ficando por aqui. E eu sou inevitável.